Essa é uma chimise clássica, bem da certa que a gente fala, né? A gente atualizou ela com o comprimento, que ela tem esse comprimento midi, que tá super moderno, super atual. E os bolsos mais maxi, frontais chapados, com a bainha mais larga também, que traz mais peso, mais sofisticação. A bainha da manga também, a gente trabalhou com essa bainha mais moderna, bem larga. Os botões com uma pegada mais orgânica, mais natural. E o tecido também, vocês sabem que tá muito em alta o natural. Então, a gente trouxe toda essa questão do aspecto mais rústico, realmente, pra estilizar. O tecido é o nosso Airflow, renovado com essa textura de linho. Ele tem um movimento mecânico bem bacana, tem bastante fluidez. Ela tem também as fendas laterais, pra ajudar no movimento do caminhar, que dá aquela fluidez, aquele balanço. E a gente fez uma calça cropped no mesmo tecido, pra usar ele aberto, com uma regata por baixo. Fica magnífico. Então, acompanha a faixa, que dá pra fazer amarração tradicional frontal, ou amarração nas costas. Você puxa pras costas e faz esse style de amarração nas costas. E aí, ela dá esse efeito bacana nas costas e na frente à cintura, tá? Então, eu gostei. Tenho gostado bastante dessa amarração nas costas. E no mais, ele é bem clássico, bem comercial. A manga tem um comprimento um pouquinho mais alongado, mais próxima do cotovelo, que também é uma atualização das tendências. Mas... E aí, vai começar.